E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer uma nova addon de One Piece, a One Piece World pra vocês. A primeira versão dessa addon, é o mesmo criador da addon Naruto Ultimate, o Dragon Ball Ultimate aí. É bem legal essa addon, galera, tá muito legal, divertido, tem haki do armamento, tem várias frutas diferentes, roupas, traje, equipamentos, espadas e muito mais pra vocês. Só peço que apoie o vídeo deixando aí o likezão, fera aí pro canal, se inscreve aí no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo pra dar cara e força pro canal. E bora pro vídeo e vamo nessa, galera. Primeira coisa, eu não gosto desse chapéu, parece que eu tô o cabeçudo da vida aqui, só pode porque olha o jeito que eu tô, tô meio estranho. Mas tá, galera, o tweet inicial é simples, pirata ou marinheiro? Vamos escolher pirata. Aí você tem aqui as raças pra escolher, tridão, mic ou escarpia, que é anjo, coelho ou tridão? Vamos escolher tridão. Basicamente você começa com essa espadinha, basicamente agora nós temos o poder de um tridão, mas tá. Tem aqui o sisteminha de level up, né, que são itens que vai dropar, os mobs vão dropar, pra você conseguir mais XP e aqui pra upar o seu level e tal. Aqui ó, tem o sistema de level, energia, XP e vida, e o rank que você pode ser pirata, almirante, até se tornar o rei dos piratas, basicamente. Temos aqui duas revoluções do haki, tem o haki do armamento normal, bem legal, ó, bem bonito mesmo. Ficou muito bom, gostei demais. E o haki do armamento avançado, eu achei os dois muito bem feitos, ficaram muito lindos mesmo, gostei demais. Dificilmente, eu não gosto tanto do haki, mas esse haki ficou muito bom. Temos aqui também um modo, ó, vamos dizer, o modo dragão da vida aqui do, ó, do... Agora eu esqueci o nome dele, do Kaido, né, o modo dragão do Kaido aqui, ó. Tirei esse chapéuzinho, ficou estranho, Kaido. Kaido dragão aqui, ó, forma híbrida dele, metade humano e metade dragão, mas bem legal. Ficou bem realmente, bem focado, bem parecido com o do Anil, e muito bom mesmo, gostei. Tem aqui, eu acho que a forma, deixa eu ver se isso daqui é a forma dragão normal ou é só a fruta mesmo, deixa eu ver aqui. É, eu acho que deve ser só a fruta, vamos ver aqui, é só a fruta aqui, deixa eu ver, aí tem um sistema de tempo pra recarregar a fruta aqui basicamente, tá, bem legal. Tem aqui as asas de fênix aqui do... pra você poder utilizar muito bonita essas asas, elas tão muito bonita mesmo, aqui e tal, bem legal mesmo, muito top, ó, o design dela, elas tão bem feitos aqui, incrível. Além disso daqui, galera, também teremos aqui a fruta das chamas, terei aqui a mão de chamas pra você poder utilizar, bem legal mesmo. Além disso, temos aqui um braço só de chamas, é a fruta do Ace basicamente pra você poder utilizar. Tem aqui a guma gomonomie, o modo pistola, acho que só vai dar um pouquinho, ó, pá, toma. O modo pistola da guma gomonomie, bem legal mesmo. Temos também aqui os gears do Luffer, desde o gear 1, gear 2, gear 3 e gear 4 e gear 5, né, vamos fazer o primeiro o gear 2, que só basicamente vai ficar com essas fumaças aqui em volta de vocês, galera, basicamente. Mas bem legal isso. Aí temos aqui o gear 4, né, que é o gear meu favorito, tá muito lindo esse gear, ó o hack do armamento avançado utilizado aqui em volta dele, tá muito lindo mesmo o gear 4. Nossa, eu amei esse gear, galera, basicamente. Temos também o gear 5, o gear 4 e meio, gear 4, sei lá qual a diferença desse gear 4 pelo outro, tirando essa parte preta aqui. Mas tá muito linda mesmo, galera, muito lindo, muito lindo, parabéns, criador, ficou muito bom. Temos também o gear, o novo gear do Luffer aqui, o gear 5, muito top, essa cara nova do Luffer, o olho ele todo branco, não precisa adicionar cabelo, tá perfeito do jeito que é, galera, muito bom mesmo. Além disso, teremos também a espalda do Mewhawk, que pra vocês utilizarem. Ah, galera, como ela não tá na primeira versão, ela não tem muita coisa, mas até que tem bastante coisa. Tem a fruta do Luff, tem o hack do armamento, tem roupas aqui, ó, tem roupas que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui, ó, roupa do Luff, roupa do marinheiro, roupa do Zoro também, pra você utilizar. E aqui tem umas outras raças, né, deixa eu ganhar outra raça, ó, essa aqui você vai ganhar a raça, essa aqui você vai ganhar a orelha de coelho. Por enquanto é só isso, galera. Mas a Adam tá até que muito boa pra sua primeira versão, trazendo bastante coisa diferente aí. Eu espero realmente que vocês tenham gostado aí da Adam, galera. Agora eu vou ensinar vocês, ó, como abaixar e instalar tudo passo a passo, isso é um larçado incrível pra vocês. Então, galera, pra vocês passarem aqui o tutorial, vai ser bem simples e tal. Então, vocês vão entrar nesse site que eu vou deixar na descrição do vídeo, vão aqui, ó, vão clicar aqui, ó, no celular PC, é o mesmo jeito. E aqui, ó, nessa setinha, nesse azul aqui, aceitar. Tá aí, ok. Aí vai redirecionar, vai ter o vídeo aqui, ó, o vídeo que você tá assistindo agora mesmo e tal. E tô usando o exemplo desse vídeo do Demislayer, mas tá. Aí normalmente vai ter aqui Adam R e B. Quando tiver Adam R e B, você abaixa os dois, tá? Mas quando tiver só criador, vai redirecionar você até o canal do criador. Mas quando tiver só escrito Adam. Pg, quando tiver escrito só Adam. Galera, quando tem dois links na Adam, eu coloco os dois. Quando tem um link só, eu coloco um só. Quando tiver só Adam, quer dizer que só esse link você vai precisar abaixar. Quando tiver Adam R e Adam B, aí você vai precisar os dois links abaixar. Aí pra vocês abaixarem, vocês só vão clicar aqui. Calma aí, dá dois cliques aqui e tal. Vai redirecionar vocês até o encurtador e tal. E aqui é a mesma coisa, vai redirecionar vocês até o encurtador. Vai clicar aqui. Vai esperar os dez segundinhos normal que temos que esperar, né? Pra passar o encurtador, né? E vai fazer a mesma coisa com o outro. Dá pra fazer ao mesmo tempo? Os dois? Não. Pior que não. Eu queria que desse, né? Ia ser muito fácil também. Beleza. Agora vamos esperar esse daqui, né? Beleza. E tal? Só esperar alguns segundinhos. E pronto. Aí. Terminou, galera. Após isso, vocês vão clicar nesse primeiro quadradinho aqui, ó. Você abrir qualquer página, você fecha. Só clicar aqui, ó. Pronto. Clicou? Vai vir aqui, ó. Adam de Demisley. Ok. Tá certo. Mesma coisa aqui. Clicou. Clica de novo. Até vir nesse site. O mês de feira. Verifique se é o mês de feira. Qualquer outro site que eu vou pedir pra você abaixar. Não abaixa. Tem que ser nesse site aqui, tá? Aí vocês só vão clicar aqui em download. E aqui em mesma coisa, download. Caso for um link, só você vai precisar fazer isso só uma vez. Mas se for mais de um link, você vai ter que fazer isso mais de uma vez. Entendeu, galera? Agora eu vou ensinar o resto do tutorial no celular pra vocês. Então, galera. Agora eu vou ensinar vocês a como tá instalando aqui. Como tá movendo pra dentro do Minecraft a sua Adam. Primeiro, vocês tem que ter um aplicativo de pasta. Eu uso esse XFiller Exposer. Vai estar na descrição do vídeo. O segundo ou terceiro link na descrição. Caso você quiser usar ele. Mas você também pode usar qualquer outro. InRar, entre outros aplicativos. Vai clicar nele. Move pro lado. Puxa pro lado. Vai em downloads. E pronto. Aí sua Adam vai estar assim, ó. Meio cinza como ponto de interrolação. Não vai falar. Teve algum problema? Não, tá certinho. A única coisa que você tem que fazer é clicar em cima dela. Uma ou duas vezes. Automaticamente ela vai entrar no seu Minecraft. Só isso que ela vai fazer. E vai estar lá sozinha. Aí os outros passos eu vou mostrar aí no Minecraft. Se for dois links. Se for um R e um B. Aí você tem que clicar em uma. Sai do Minecraft. Clica em uma. Espera um, dois minutinhos. Sai do Minecraft. Clica na outra. Mesma coisa. Aí depois você faz esse passo. Agora eu vou ensinar a vocês como que se faz dentro do Minecraft. Então pessoal. Após vocês entrarem no seu Minecraft aqui. Vocês vão clicar em jogar. Criar novo mundo. Criar novo mundo de novo. Vocês vão entrar nessa aba. E aí como ativa o Adam? Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas. Aqui ó. Onde eu tô com o mouse. Vai aqui. Vai selecionar Adam. Ah, beleza. É essa. Ok. Clica. Confere se tá ativo. Ativo. Os que estão ativos são esses. Ativado. Vai desse aqui embaixo. Mesma coisa. Vai selecionar Adam com o mesmo nome. Tá? Ativar. Se aparecer isso daqui. Você coloca continua. E vê se tá ativado. Tá ativado. Beleza. Após vocês vão aqui em jogo. Vão descer até aparecer isso daqui. Experimentos. Todas as versões depois de dar 1.16 e 1.15. Aparece isso. Então dependendo da versão que vocês testem. Está muito antiga. E realmente não vai pegar Adam. Mas tem que ser as versões mais atuais. Aí às vezes vai ter 5, 6, 7, 8. Isso daqui e tal. Dependendo da versão que você tem. Você coloca. Clica aqui. Ativa. Tem muita gente que fala. Ah não precisa ativar todos. Eu recomendo ativar todos. Não importa qual Adam você esteja instalando. Por quê? Aí não vai dar nenhum problema de faltar algum. Alguma textura. Algum. Sei lá. Algum roupa. Traje. Ou arma e tal. Vai tá tudo ativado. Não vai dar problema. Não dá problema se você ativar todos. Tá galera? Não tem problema nenhum você ativar todos. Eu sempre ativo todos. Então eu recomendo. Ative todos os experimentos aqui. Todos os experimentos. Tá? O que eu recomendo. Isso é pra qualquer Adam de Minecraft que você baixar. Não importa qual o estilo. Ou pra quem seja Adam de bioma. Ou de armas. Ou de roupas e tal. Não importa qual Adam seja. Você tem que fazer essa mesma coisa. Aí vocês escolhem aqui. Isso aqui é o modo criativo. O modo sobrevivência. E pronto. Joga. E coloca aqui em criar. E jogar. Se divertir. A vontade. Então. Basicamente galera. Esse é o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se não passa. Passa qualquer dúvida. Deixem nos comentários. E uma outra coisa. Revejo o vídeo. Caso você tiver também alguma dúvida. Mas se não der certo. Deixem nos comentários. Que eu vou estar ajudando vocês. Falou galera. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Pra ajudar no canal. Se inscrever no canal. Se não for inscrito. Compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou. E até a próxima. E até a próxima.